Olha galera, colando o ponteiro já, só de quarta tá galera, ainda tem a quinta, olha o ponteiro Nossa, deu pepino, acelerador Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal trago para vocês Gol Bolinha 1.6 APMI Esse aqui é o 98-99 do meu brother Matheus, brigadão pelo vídeo Vou apresentar nos detalhes para vocês e vamos testar acelerando na estrada, tá certo? Mas antes peço a inscrição de quem não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o like se gostar do vídeo Começando aqui pela dianteira, um destaque desse modelo pessoal é o seu desenho redondo É uma coisa bem bacana, pois o Gol saiu do quadrado e se tornou o redondo, esse aqui sendo o primeiro Então era um carro que chamava bastante atenção Os traços, muitas coisas arredondadas, aqui o farol por exemplo, uma parábola simples Seta mais ao canto, alguns detalhes foram alterados Aqui o painel de instrumentos, as rodas, aqui as rodas são aro 15 Pneus 19555 No teste de aceleração pessoal, ele vai ser um pouquinho mais abaixo assim o desempenho Porque as rodas são um pouco maiores, então acaba que o carro anda um pouco menos Mas a roda original, o pneu mais fino, ele vai andar um pouquinho mais, tá pessoal? Mas é um detalhe que nem todo mundo percebe, tá? Aqui os retrovisores na cor preto fosco, coluna central aqui na cor do veículo Vindo aqui mais atrás, assinatura CL, 1.6 MI E esse detalhezinho aqui, ó, possibilita colocar o farol de neblina, né? Algumas unidades vinham com o farolzinho de neblina Ele fica somente aqui na esquerda Um carrinho bem bacana, né? Esses de quatro portas é mais difícil de encontrar E é bem mais valorizado, tá? Um Gol desse aqui, pessoal A faixa de preço dele aí é mais ou menos ali nos 12 mil Até 14 mil, né? E é isso, um carrinho super bacana E tem um desenho aí que acompanha ainda os carros Os Gol mais pra frente, né? O G3 e o G4 Aqui é o entrar no Gol O acabamento tem tecido nas portas, né? O Gol G2, G3, eu não me lembro o G4 Mas assim, esses daqui tem tecido Vocês podem ver, né? Os Gol novos não tem tecido Eles cortam bastante esse custo, né? Aqui é a manivelinha Olha os bancos aí Painel de instrumentos já mostrando aqui, ó Velocímetro alterado também, ok? Marcação até 160 Mas vamos colar ponteiro aqui Que esse aqui vai dar Fica bem bacana esse vídeo Marcação de combustível na direita Aqui tem um auxiliar de pressão dos pneus Aqui esse aqui Esse painel aqui é do Gol mais simples, tá, pessoal? E marcação de temperatura aqui Caso aqueça, né? Descaleta central O painel tem uma altura um pouco mais alta O banco tem uma postura mais baixa, né? Alça de segurança ali do lado Manoplinha da Lótice Foi alterado, tá, pessoal? Aqui tem um porta-objetinho Acendedor de cigarro E aqui outro porta-moedas Vindo mais pra cá Os botões aqui Onde seriam os botões, né? Dá pra alterar e colocar um botão aqui Caso faça alguma modificação Ali o porta-luvas Com o porta-garrafas E é isso, pessoal Bom, aqui a parte de trás, ó Aqui é o entrar Parte de espaço Quatro dedos Tá regulado pra mim Eu tenho 1,73 Tá? E é isso Túnel central aqui Médio Aqui no porta-malas Tem um tampão aqui Dando destaque, né? Parte de litragem, pessoal São 285 litros, tá? Porta-mala generoso E a parte de estepe Fica mais abaixo Tá aberto o motor da fera, pessoal Motorzão AP 1.6 MI Quatro cilindros Oito válvulas Injeção multiponto Né? MI É... Esse motor aqui Ele Vem potência máxima aí De 94 cavalos E torque de 13.8 kgfm Tá? É acoplado ali A caixa manual De 5 velocidades Faz um 0 a 100 aí De 11.8 segundos E velocidade máxima De 180 km por hora Tá? É... O peso desse carro É um carrinho bem leve Ali na... Mais ou menos ali Nos 950 kgfm Isso auxilia aí no... Na parte de desempenho E consumo, né? Na cidade ele vai fazer aí 11 e na estrada 13 Tá? Lembrando Esse aqui É somente gasolina Beleza? Bom, parte de motor Os destaques Ficam pra resistência Né? Economia também Porque pela época Ele ainda é um... Tem um... Um bom... Boa média de consumo Né? E assim pessoal Esse motor aqui É o consagrado O mais resistente Que a Volkswagen Um dos mais Que a Volkswagen Já teve, né? Motor tanque de guerra Né? Depois dele Veio o EA111 E o pessoal Começou a ver Que com o passar do tempo Né? Quando ele vai ficando Mais usado A resistência Do EA111 Não foi a mesma Do AP, né? Os cilindros aqui Eles são longitudinal Né? Então assim Os cilindros Ele vem aqui E o EA111 Ele é transversal, né? Então aqui Já dá pra vocês Terem uma noção Que a mudança Foi bem forte E é isso pessoal O resumo foi esse Então acompanha o teste aí A partir de agora É isso aí Galera Segurou a pesão Já estamos quase Colando o ponteiro Nem estamos concentrados Pra dar o top speed Mas ó 140 Tá ligado o ar? Ó galera Colando o ponteiro já Só de quarta Tá galera Ainda tem a quinta Estamos a 160 De quarta Jogamos a quinta Esse câmbio aqui Ele é alongado Pra dar mais ou menos Dá pra dar 200 Tá? Esses câmbios aqui Só que lógico O motor não vai empurrar Que são 92 cavalos Mas você até a quarta Consegue esticar bastante Galera Ó o ponteiro Hoje dia de domingo Galera É bem mais gostoso De acelerar Porque é mais vazio Como eu sempre falo Reduçãozinha Pra quarta Terceira Hoje não deu pra fazer O teste de frenagem Agora Mas depois a gente Vê se faz um pouquinho Bom galera Aceleradinha embaixo Da ponte Ó o som Como é gostoso Muito gostoso Galera Eu amo AP Sou apaixonado Bom galera Mais uma retomada Segunda Pé embaixo A segunda vai até 100 Galera Segunda marcha Terceirinha 140 Mais ou menos 140 Nossa galera Muito show Os carros Os carros mais gostosos De acelerar É o AP De todos Que eu testei E se eu falo Do Gol G3 Que eu testei Esse aqui É muito gostoso Acelerar o AP Sensacional Vou pedir passagem De quarta Não precisa nem colocar Já dá o top speed Do painel Lógico Esse painel Foi alterado Tá galera Esse painel Não é o dele Ó 160 Já Ainda tem a quinta Então esse câmbio Aqui dá pra dar 200 Galera Muito show Galera Nossa Deu pepino Acelerador Ele já escapou Com você Já Escapou o cabo Galera Vou jogar aqui Pro acostamento É muito Pé embaixo Ele tem Limitador Por causa disso Tem o acostamento Ó Demos sorte Porque dá pra ir Embalado aqui Ó Para aqui Mais seguro Ó O moto saiu Acontece comigo Direto Não sei por que Tá bom Nossa Abreu Acabou Acabou Um Cidete Desne 30 Quem Do스탕 Há Dendo Aspada Um Um Entendeu? Não bota esse bagulho Entendeu? É isso aí pessoal O cabo só escapou Mas estamos de volta Porque aqui o motor não quebra galera O motor AP A resistência é muito grande Né? Falar um pouco do carro O barulho do motor Para quem não curte muito o barulho do motor Ele passa um pouco Para quem gosta de carro realmente não se importa com isso Como eu ou muita gente No valor desse carro aqui 12 mais ou menos 14 Dá para você pegar um carrinho com menos barulho Por exemplo um motor Fire 1.0 Mas daí é 1.0, não anda Aqui anda bem A única coisa é só o barulho Que passa Do motor aqui para a cabine A única consideração que eu falo É essa Mas de resumo Motor super resistente Passa muita confiança E é um carro econômico Se a pessoa puxar realmente Comparar com muitos 1.6 Por mais que esse carro aqui seja um pouquinho mais antigo Ele tem umas boas médias de consumo Tá galera? E é isso No resumo é esse Um carro muito gostoso Bem prazeroso de acelerar E é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E aguardo vocês para o próximo vídeo Valeu E aí E aí